Oi gente, mais uma vez o canal Orquídea Alegria é presente na feira, na exposição de orquídeas aqui no mercado público em Porto Alegre, é a maior família de plantas angiospermas do mundo, são aquelas plantas que dão flores então devido a quantidade de espécies diferentes, é quase impossível de conhecermos todas mas nessas exposições a gente visita e a gente pode conhecer muitas espécies olhem que coisas lindas gente, essas orquídeas aqui são as orquídeas premiadas maravilhosas, olhem o tamanho dessa panda, olhem que linda lindíssima, olhem só os sapatinhos, sempre presentes aqui também nós temos essa aqui que se chama Aérea Multiflora, lindíssima olha que linda a Bubonfilo Chigabireno, lindíssima, maravilhosa essa aqui Marisa, essa aqui, é um espetáculo, espeticlinha, linda gente, se vocês vierem aqui na feira, vocês vão poder apreciar isso ao vivo e é cores gente, no Brasil, a gente tem cerca de 3.500 espécies catalogadas mas a maior concentração de espécies no Brasil se encontra na região sudeste entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 400 espécies essa exposição, ela é da Cateleia Labiata essa Cateleia Labiata, ela é muito linda, gente as flores, pode mostrar as flores, as flores delas, gente pode ter até cerca de 25 centímetros de diâmetro eu vou pegar o medidor e vou mostrar pra vocês pra vocês terem uma ideia do tamanho das flores dessas aqui só pra vocês terem uma ideia, a gente vai medir aqui essa aqui, ó, ela tem 16 centímetros de diâmetro mas essas orquídeas, por exemplo, essa aqui é a Cateleia Labiata tipo cerúmia ela tem esse tom meio lilás, assim essas Cateleias, elas podem ter 25 centímetros de diâmetro imagina, gente, uma flor com esse diâmetro aqui essas aqui estão chegando perto já vi ali com 19, com 18 então, são flores muito lindas essa exposição é da Cateleia Labiata essa aqui é a rubra gente, a Cateleia Labiata ela é conhecida como Rainha do Nordeste ou Rainha do Sertão então, essa exposição em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre ela é homenageada porque é a época da floração dela por que que ela é chamada de Sertão do Nordeste? porque ela foi descoberta na região Nordeste do Brasil mas aqui ela tá linda mostra, dá a conta, Mariana Marisa, pra gente olha só lindas, lindas belas cores diferentes maravilhosas vamos falar de valores agora você sabia, gente que tem orquídeas que custa cerca de 8 mil reais mas tem orquídeas que também custam muito barato por exemplo aqui nós temos, ó essa brássia que custa só 15 reais temos aqui também, ó a Twinkly Alba essa aqui ela é perfumada tem cheiro de mel e ela também custa só 15 reais mostra pra eles o valor olha só 15 reais apenas você pode adquirir uma orquídea tá tenha nas exposições que você consegue orquídeas lindas e com preços muito bons aqui as Falenops uma variedade bem extensa aqui Catleias que lindas olhem só o tamanho dessa flor maravilhosa o pessoal sempre pergunta e quer saber algumas dicas sobre orquídeas que a gente pode pôr dentro de casa gente, aqui, ó Falenops você pode pôr ela dentro de casa num local arejado e claro com claridade você pode ficar à vontade pra pôr dentro de casa as Falenops aqui também são Catleias que também podem tranquilamente ser cultivada dentro de casa desde que seja num lugar com claridade onde ela tome um pouquinho de sol tá então são espécies que você pode cultivar dentro de casa essas são as Denfals as Denfals também podem ser cultivadas dentro de casa que não tem problema nenhum elas se dão muito bem ó gente olha o precinho só 35 reais você adquire no Orquídea Denfal estão lindas, lindas eu não sei eu tô pegando uma atração pelas micro e pelas mini essa é a Alphidia premiada que ganhou o primeiro lugar mas ela é tão pequena mas tão pequena gente que tá aumentado três vezes o tamanho tá pra mim conseguir mostrar pra vocês o primeiro lugar da exposição olhem gente a Orquídea Negra que linda é uma Orquídea rara o custo dela 130 reais mas tá muito linda as Orquídeas Negras olha só esse bulbo que gordinho desses bulbo dela bem gente esse Orquidário aqui é um Orquidário rincão ele fica aqui na zona sul de Porto Alegre é lá que você consegue essas Orquídeas como nesse pool também e no dia primeiro a gente está dando curso de cultivo de Orquídeas tá bom? e eles estão convidando para todos vocês custa um curso 120 reais e você pode você vai ganhar o seu almoço olha que legal olhem só então pessoal vamos encerrar a nossa visita a feira a exposição de Orquídeas em homenagem aos 251 anos de Porto Alegre então a gente vai encerrar e quem puder pode vir visitar que vai amar a exposição tá realmente um espetáculo se inscreva no canal dê seu like é sempre um prazer tê-lo conosco tê-lo